Olá, súmula vinculante 48. Vamos direto para o enunciado da súmula. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima cobrança de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. O que acontece aqui, gente? Você foi lá para Miami e comprou um monte de coisa. Aí quando você passa ali pelo desembaraço aduaneiro, então você importou produtos, contêiner e tudo mais. Na hora que esse produto entra, é legítimo a cobrança de ICMS por desembaraço aduaneiro. Mesmo, vamos supor, você tem uma empresa que importou computadores para a sua empresa, para usar na empresa. E aí você prova que esses computadores não são para revenda, você não vai revendê-los. Você vai utilizar, ou então uma máquina, você vai utilizar na sua empresa. Mesmo nessa situação, é possível a cobrança do ICMS. Naquela parte ali do desembaraço aduaneiro, podem estabelecer ali o ICMS. É uma súmula muito específica. Entrou mercadoria. No ato do desembaraço aduaneiro, vai ser cobrado o ICMS. Ponto final. Espero ter esclarecido, espero ter lido e passado essa informação para vocês. Se inscreva no nosso canal, continue conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí